Sabe aqueles vizinhos que chegam na sua casa pedindo um pouco de ovo porque o deles acabaram? Ou quem sabe um pouco de açúcar, de sal? Pois é, esse filme aqui, o Violência Gratuita, depois que a gente assiste ele, a gente fica até com receio desse tipo de pessoa. Fala, será que ele só quer o ovo mesmo? Será que ele não quer invadir minha vida? Pois é, porque é uma obra impactante, tensa e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Culto, meus amigos, hoje pra gente falar de violência gratuita. Eu já mencionei esse filme em algumas listas por aqui, mas só uma pincelada, falei ali rapidinho. Hoje é um vídeo exclusivo dessa obra porque ela merece ir muito, mas definitivamente é uma produção que ou as pessoas vão amar, vão ficar ali extasiadas com ela, ou as pessoas vão odiar, vão achar exagero, enfim, ou como diz o seu nome, gratuito. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, arroba lucas.thmaia pra mais novidades aqui sobre o Refúgio Culto, cinema e séries de TV também. Esse filminho aqui é dirigido pelo Michael Hennig, um dos meus cineastas favoritos. Todas as obras desse cara pegam o nosso coração, a nossa garganta e fazem assim, ó. A gente fica com aquele sentimento de aflição o tempo todo e talvez Violência Gratuita seja ali o seu top 3 dos filmes que mais causam isso. Lembrando que esse filme teve a primeira versão austríaca em 1997, dirigido pelo próprio Michael Hennig, que depois de 10 anos fez a versão americana. Então é bem curioso porque é o mesmo diretor e as obras são muito parecidas. É praticamente uma regravação cena por cena. O cara foi lá, fez a versão americana pra alcançar um público maior. Inclusive, os Estados Unidos precisavam assistir esse filme aqui mesmo, se tratando de violência e tudo mais. Eu, como meu maluco que sou, gosto muito das duas versões, porém, eu já assisti mais a versão de 2007, por isso eu vou focar nesse vídeo nela. Só pra relembrar um pouco da premissa, e caso você nunca tenha assistido o filme, ele segue uma família. O pai, a mãe e o filhinho deles, criança, eles estão ali no começo indo pra uma casa ali de férias deles, dentro do carro, e aquela sensação gostosa de viagem, aquele clima de família, e eles, né, brincando entre si ali, joguinhos de músicas e tal, e eles chegam numa casona, né, e falam com a vizinhança, o vizinho ali já tá meio estranho, com o pessoal meio esquisito ali na garagem deles, mas eles seguem pra sua casa, inclusive com o cachorrinho deles, estão se preparando pra um passeio de barco, até que chegam dois jovens e pedem ovos, né, eles estavam na casa do vizinho, dizem que os ovos lá acabaram, eles foram buscar algumas, e aí nesse diálogo a gente vai percebendo cada vez mais, e desde o início é bem intenso, né, a conversa com esses camaradas, só que a gente vai vendo a estranheza deles, vai vendo que talvez eles querem muito mais do que os ovos. E não é segredo nenhum que o negócio vai ficar bizarro, vai ficar ali num nível, né, difícil de assistir no fim das contas. Mas, muito além do que cenas e tal, o filme, ele apresenta mensagens, né, então tem vários tipos de interpretações possíveis, mas com certeza o Michael Hennig quis falar assim, ó, não importa se você tá ali do alto do seu castelo, se você tá vivendo uma vida de luxo, tem dinheiro e tal, a violência, ela existe, ela é real, e muitas vezes sem noção nenhuma, ela é simplesmente gratuita. E o filme faz essa quebra o tempo todo, né, desde o momento da introdução do filme, quando eles tão ouvindo música clássica lá, a família, e de repente começa um metalzão ali, pesado do nada. E a maneira com que esse filme apresenta pra gente, que é algo tão doentio, pode parecer ao mesmo tempo tão brando, tão calmo e sem muito sentido, é um exemplo claro de por que que a nossa sociedade tá tão caótica assim, uma vez que essa violência toda, ela tá habitual, ela acontece como uma pessoa vai ali, ó, beber água. A direção do Michael Hennig aqui, ela é precisa e genial, porque ele mostra nos enquadramentos, na maneira com que ele conduz ali as cenas, a ambientação, ele consegue criar tensão. E muitas vezes, quando algo de violento acontece, ele não mostra pra gente, né, ele quebra essa expectativa. Mas a gente tem total noção, a gente sente na pele, talvez pelos sons e tal, do que que tá acontecendo. Então, isso tudo é muito inventivo, sem contar outros elementos que ele usa ali, como, por exemplo, a quebra da quarta parede, sem contar outros elementos surreais que ele usa mais na frente, na história, que eu vou comentar na parte com spoilers, e os diálogos, né, a maioria deles sensacionais, deixam ali com coisas simples, com palavras ali, padrões, mas a gente fica altamente preocupado do que pode acontecer. Isso tudo graças às excelentes interpretações. É sério. Todos aqui passam a veracidade daquele momento tenebroso. O Tim Roth como pai, a Naomi Watts como a mãe, o filhinho deles, o menininho, também tá muito bem. E os dois malucos também tão sensacionais, né, o Brady Colbert e o Michael Pitt. O Michael Pitt tá assustador, cara. Como se precisasse disso, mas isso aqui é uma prova de que as atuações, elas são fora do comum. Esse filme, ele tem praticamente planos sequências ali, cenas em que eles ficam mais de um, dois minutos falando direto, sem corte nenhum, agindo muitas vezes ali de maneira, quem sabe, até meio improvisada e naturalmente. Isso torna o filme mais imersivo, mais crível. Tinha momentos que eu tinha que falar assim, Lucas, é tudo à toa. Tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz, alegre. Mas não é um filme fácil de digerir, né? Não é porque eu gosto muito que eu acho as mensagens ali implícitas importantes ou abordagem como elas são feitas altamente interessantes que todo mundo vai achar. Isso é ok. O filme, em alguns momentos, ele tem a sua lentidão justamente pra desenvolver de forma natural e talvez algumas pessoas já não tenham tanta paciência por conta daquele peso todo. Enfim, é até difícil dar uma nota pra violência gratuita, mas eu dou uma nota nove. É uma experiência marcante, intensa, que bota a gente pra pensar. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, então vamos relembrar algumas coisas dessa experiência aí? Pois é, né? A gente vê desde o início que os moleques, os invasores, o Peter e o Paul, eles estavam desde o início lá na casa dos vizinhos, fizeram ali, entre aspas, eu sempre vou falar de brincadeira num sentido sarcástico mesmo, no sentido da mente doentia deles. Tanto é que os dois consideravam aquilo uma espécie de Olimpíadas e tal, uma coisa assim absurda mesmo. Até que tem a primeira abordagem do moleque no lá pedindo ovo pra Anne, e desde essa conversa simples, logo no início, você vê do que o filme é capaz de criar na gente, o que esse menino tá fazendo aí? E aí ele quebra os ovos, ela precisa dar outros ovos pra ele, e aí de repente cria um baita desconforto, logo mais chega o outro moleque, e aí o pai da família chega pra intervir ali, tentar entender o que que tá acontecendo. E eles então começam os ataques, principalmente de maneira psicológica, através do diálogo. Mas logo ali eles já atacam o pai com um taco de golfe, ele já fica com o joelho todo machucado. É interessante também a ponta de esperança que o filme dá pra gente, como por exemplo, aquele momento que os amigos da família chegam ali no barco, e a mulher pensa assim, nossa, agora a gente tá livre. A gente pensa, será? Será que vai dar bom? Só que o marido e o filho dela tá à mercê do outro cara lá com um taco de golfe, então ela não pode falar nada. Ela até faz umas caras ali pra ver se eles sacam alguma coisa, mas o pessoal vai embora e o terror continua. E aí eu faço uma pergunta, assim, aleatória, o filme me deixou pensando. E se ela arriscasse? Se ela falasse ali pra eles, porque era ela mais três pessoas dentro do barco contra o outro moleque. Se ela falasse, ó, o cara tá me atacando e tal, talvez o outro não ia ouvir, mas aí talvez seria arriscado demais, esse moleque é maluco, talvez ele acabasse com os quatro ali mesmo, poderia acontecer tanta coisa e ela acaba não arriscando e eles passam a sofrer ali na sala de estar da casa, com a conversa, o menininho, o filhinho lá, o George Jr., coitado, e o ator, ele tá muito bem aqui, as expressões que ele faz, a cara de choro, tem aquela cena que ele senta ali no sofá com o cara, o cara bota ali um negócio, um pano na cara dele, e aí ele fica puxando, enquanto eles vão fazendo os joguinhos doidos dele lá com a mãe, e o menino, ele consegue fugir, né, em um certo momento ali, ele acaba correndo pela vida, desesperado, e aí essa parte é muito interessante, porque o filme, ele vai pra um lado mais slasher, né, de um dos caras indo atrás dele, né, o menino cruza ali uma parte do lago, vai pra casa do vizinho, só que eles também já passaram por lá, acabaram matando as pessoas. Outro destaque são os silêncios ensurdecedores desse filme, tem cena ali, ó, que é paz total, né, mas tá rolando ali as coisas, mas tá quietinho, mas de repente entra uma trilha sonora ali do nada, mas o menininho acaba sendo capturado, levado de volta, ele chora lá com seus pais, pouco tempo depois ele acaba morrendo, né, um dos caras dá fim nele, mais uma vez um momento que a gente não vê, a gente vê um dos caras ali na cozinha, né, arrumando alguma coisinha pra comer, a gente só ouve o desespero. E aí depois que o menino morre, os psicopatas decidem sair, né, pegam um carro ali e vão embora, e a gente acompanha o sofrimento ali total, a atuação da Naomi Watts do Tim Roth nesse momento é incrível, né, cenas longas ali, três, quatro minutos direto deles chorando, interagindo entre si e não sabendo muito o que fazer e o celular tá estragado, caiu na água, mais uma vez silêncio é total, a gente não sabe se esse povo pode voltar a qualquer momento e é claro que eles voltam e ainda conseguem capturar a mulher que tinha saído pra buscar ajuda, não conseguem a ajuda de ninguém e a gente é lembrado que isso aqui é um filme, né, por mais que tenha muitas coisas da realidade, né, ainda esperar por algo bom, um final feliz, digamos assim, de um filme do Michael Hennig, é querer demais. E aí o sofrimento continua, mais um momento de reviravolta, a Anne consegue pegar a arma e atirar em um deles, o outro, né, feito pelo Michael Peter, fica desesperado e ele fica procurando o controle remoto, sim, aquela cena do controle remoto. Mais uma vez, a gente tá lembrando aqui que a gente tá assistindo a um filme, o que ele faz? Ele volta o filme, sim, ele volta o filme, né, pra antes do menino ser morto e a hora que ela vai pegar a arma, ele consegue tirar a arma dela, fazendo assim o que esse filme faz de melhor, tirando um pouquinho de esperança que eles dão pra gente, né, bota ali o melzinho na boca, mas é só um pouquinho e logo tira. E aí o inevitável final bem triste, né, eles acabam matando o pai dentro da casa e aí levam, já tá amanhecendo, eles atravessam o lago com o barco, levam a Anne com eles e ali, como se ela não fosse nada, joga ela no rio e eles tão tendo uma conversa ali, meio sem noção, mas essa conversa, na verdade, ela tem muito valor, porque eles tão falando, né, de ficção, de realidade, versões alternativas e a mistura da realidade com a ficção, que esse filme faz demais. E pra fechar com chave de sangue, eles vão pros próximos vizinhos, né, a casa daquela galera que lá no início passou com o barquinho, acabou não pegando ali que a Anne tava desesperada, pois é, eles vão fazer, continuar, digamos, as suas olimpíadas com aquela galera e acaba violência gratuita. se tem um filme que consegue fazer de maneira eficaz, que tem gente ruim, mais ruim nesse mundo, é esse aqui. E você, o que você acha de violência gratuita? Acha demais ou ainda assim acha essa obra excelente como é o meu caso? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações e deixe o seu like que sempre ajuda o Refúgio Cult. Um grande abraço e até mais!